Olá a todas e todos, eu sou Beatriz Brambila, sou do 16º Plenário do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo. Hoje venho orientar sobre a nossa prestação de serviços durante a pandemia. Nesse momento, especialmente nas últimas semanas, mas de ontem para hoje, a gente passa a viver nas nossas cidades um momento de retomada gradual da abertura dos serviços, da abertura das atividades. Nós, enquanto Conselho Regional de Psicologia, solicitamos que todas possam analisar as condições das quais seu trabalho é organizado e que possam ainda priorizar as modalidades de atendimento online. Isso porque a contaminação e o número de pessoas mortas por conta do novo coronavírus ainda é alto. A Organização Mundial da Saúde recomenda o isolamento social e para quem puder ainda priorizar pela modalidade de prestação de serviços online, que assim a faça. No entanto, se você, psicóloga ou psicólogo, tem necessidade de realização da prestação de serviços psicológicos de maneira presencial, que você possa observar quais são os protocolos de biossegurança, os equipamentos de proteção individual que devem ser necessários utilizar, tanto para você quanto para as usuárias e usuários dos serviços dos quais a gente presta. Então, nossa recomendação, enquanto Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, é que possamos todas observar com responsabilidade na nossa tarefa de promoção de saúde, de análise crítica do momento do qual estamos vivendo, quais são as melhores tomadas de decisão que podemos fazer. O isolamento ainda é uma medida necessária para que menos pessoas sejam afetadas por essa pandemia. Então, queremos lembrar a todas e todos que o CRP está à disposição para orientação, para elucidação de dúvidas e que vocês possam contar conosco nesse e em outros momentos. Lembramos que psicologia é para todo mundo e se faz com direitos humanos.